Bom dia, boa tarde e boa noite! Aqui está o vídeo com a maioria dos jogadores de fighting game players que gostam Eu tenho o papel mesmo para... Nós temos o básico, básico, básico de Virtua Fighter Agora eu tenho o papel para comprar um jogo mesmo Eu vou colocar aqui mais simples mesmo Se eu botar um jogo, ou se eu botar um jogo de um jogo Então, eu vou botar um jogo para atacar Então, se eu botar um jogo, eu tenho o setting ainda Normal hit e eu vou colocar o display settings na Detail Steps Ok, eu vou botar um ponto, eu vou botar um ponto Eu vou atacar um pouco mais rápido Ou se eu penso que eu vou botar um jogo, depois eu vou botar um jogo Então, eu vou botar uma opção 1 Eu vou botar um jogo Se eu botar um jogo, eu vou botar um jogo Eu vou botar um jogo Eu vou botar um jogo Aqui está o jogo de Virtua Fighter Agora, eu vou botar um jogo Eu vou botar um jogo Agora eu vou botar um jogo Vai bloquear algo Então vai pensar Que isso vai atacar Depois que vai bloquear Atacar E o baguante Então vai bloquear algo Mas vai pensar Que isso vai atacar Mas vai bloquear No Ataquear Vai lançar E isso vai comer Um batalhão de damage Então vai bloquear algo Ataquear E o baguante Vai pensar que vai bloquear Troca E essa é a melhor maneira Como virta fighter Não importa se atacar Se vai bloquear algo Vai pensar que vai bloquear Troca Se vai bloquear algo Eu vou pensar em atacar Ataquear trove E tem tempo que vai dar Vou tentar atacar E mesmo esse bloco Uma vez que vai bloquear Desculpa que eu vou dar E vou trove Agora Eu vou bloquear algo Se ele vai seguir atacando Desculpa E eu vou bloquear Dele com algo E eu vou ganhar Quase sempre Se ele vai bloquear algo Eu vou pegar algo E se você vai pensar que vai atacar E depois vai bloquear algo E depois vai bloquear algo Esse é o main game de virta fighter Então eu vou pegar algo E basic basic Comparar o começo O offensão de ele Eu também coloco a sara para todos os counter-hits Com o primeiro ataque, guard e counter-attack com a A1 Agora, eu vou colocar o mesmo guard E o primeiro ataque que eu vou usar no Virtua Fighter É o Standard Jep Castor Hände, no Jep está em 12 frames Esse é o move normal aqui, tem um par aqui com um jab de just 1 frame Então tem um tique mais, tem um frame maior aqui Então se eu comer Vanessa só tem um de 10, então não tem um perinte E é de dois festas move com o mesmo speed, tá bom, sorry, vou dar um jab Tá, mas tem dois frames Então se eu tiver a diferença com o standing jab Isso é mais 2, é um block E um hit, isso é mais também Então, qualquer vez que o jab conecta Ou seja, um character, se eu for dar um block Isso é um botão para atacar Então, o que é o melhor escolha? É mais dois, então eu vou fazer dois frames De, ehm, promer que é para o move Cursar para o move Ou seja, qualquer outra coisa que o bloco é para o move Então, eu vou atacar, então eu vou meter Vou meter just 4 frames Então, para eu começar Como eu vou te contar? Se eu botar o jogo Se eu botar o jab tem 12 e botar o plus 2 E botar o plus 2 Vou botar isso Conta não junto 12 com 2 tem 14 Então, depois que eu vou bloquear isso aqui Vou botar um move com 14 frames E não pode assim, nada Não é esse bloco Então, eu vou demonstrar isso aqui Eu também vou colocar Então, a gente pode ver Ela segunda Se eu botar o golpe E só ia pegar Well, ela Eu vou botar ela Eu vou botar Então, eu vou botar aqui E eu vou botar aqui Essa é a power de jab que eu tenho, essa é a basic de eu pegar aqui não, se eu pôr para cima não é 2 meds, 3 outros e eu também trago. A gente vai ter que bater. Para Kiko, passo o med aqui não, está menos 4. Sara pode mover, Sara luta plus 4, eu vou mover 4 frames para eu comer. Então se a Kiko despede block e met de mim, eu vou ter um move, como eu vou contar? 12 plus 4, está 16. Eu vou ter um move de 16 frames e eu também vou bater o meu med. Então eu não vou colocar os caminhos aqui. Me tupi muito menos. Se eu me puro mexer, toque de ganhame, posso aumentar negativo. Mas se eu me bloquear o meu jab, eu vou ter que respeitar o meu follow-up. Sempre eu vou ganhar um follow-up. Então, uma vez, eu vou ter força de eu pegar aqui. Eu vou colocar um bloco para o jab e um saco para o meu bloco para o follow-up. Kiko da próxima, eu vou trabalhar com um throw. E essa é a basic de vega. Essa é a basic de vega. Agora eu vou ler um counter hit. Eu vou ter mais pontos ainda. Uau, eu vou ter mais pontos ainda. Uau, eu vou ter plus de sete. En cambio, eu vou ter menos um normal jab. Eu vou ter guard ou normal hit. Eu vou ter mais 4. Eu vou ter mais 4. Eu vou ter mais 4. Se eu me alvoar normal, eu vou ter zero. Mas se eu for um counter hit, posso não aprimir algo e não me esquecer. Eu vou ter mais um bloco e colar um ac. Essa é a minha parte. Eu vou ter mais um golpe. Eu vou ter mais um golpe. Agora eu vou ter um ataque normal. Eu vou ter um flash yellow. Não me pegue a coisa. Vocês nãoピarem closer, então eu vou ter mais um golpe. Um bit закal Eu vou ter mais um golpe branco e colocar aqui. Agora eu vou ter agora. Daqui que você pode ter, você vai ter umыми azul. Se você tem um peonya camera faint, se vocêようair, isso vai ter um equivalente de counter hitice. 你说 ai que eu vou ter mais um motor chip. Então quando você vai comlear primarily, você vai ter um fer justice. Você vai ter mais um Step 1 e não mexe. prima e flash de rapora e botar a massa advantage e nada assim que mais damage na minha única outra variação de saquita como de set-up se botar na banda e tom counter hit botar um flash below até e vai um flashblow, então sempre na banda, se botar o lado da frente, botar um pouquinho mais venta, um pouquinho mais advantage então normalmente um jab botar um plus 2, para fazer um offensive step, botar um plus 4, ok? e esse é o caso, eu vou colocar o setup frame traps, mas eu feroz mesmo então, se eu me dar o lado da frente e botar um jab, é o único que eu faço, tem um 14 frames se eu me dar o plus 2, com G12 com G12 com G14, se eu me dar o beat se eu me dar o lado da banda, eu me dar o plus 4 se eu me dar o bloco jab de banda, eu vou usar um ataque de G16 frames para Kiko, eu me dar o plus 4, G12 com G14 e G16 se eu me dar o beat, o que eu quero fazer? então eu vou usar o setup até aí, bom! eu me dar o beat outro, seu ataque, seu fastest ataque, ele vai ser golpeado e então, se eu me dar o counter aqui, ele vai ser super alto de damage então, aceitem, acordar, qualquer pergunta, põe aí no comentário like e subscreve, share o vídeo aqui, mais importante, folhem-me aqui na twitch.tv, sólho santaneiro então, nosso trabalho topo que é o próximo mas, despeito, o vídeo não vai avançar de diferentes coisas então, eu sou o Bên? então você me dar o bãe, e pra depois eu me dar o bãe com o Bãe, eu então o Bãe e eu devo acontecer mais e de legume, a home o Bãe e eu venha, super, super deep com a Mãe outro de gás, então, espero que eu vou fazer tudo download e enjoy e vale a informação, aí em para o Bãe, eu vou levar com a Reco, sempre, com o Bãe e outra, que eu vim, eu vou dar o objetivo mas, depois, a próxima! 1